Música Rapaziada, hoje a gente tá aqui com um tema só skins femininas É porque a gente é... qual que seria a palavra, Luiz? Mas não é isso não, tá? E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se você bater a meta de 10 mil likes, a gente pode estar trazendo um tema de só skins masculinas Aí eu quero ver se o pessoal vai sofrer bastante, porque tem muito pouca gente que compra skin masculina Mas enfim, rapaziada, vamos começar esse outfit aqui, então pode vir o primeiro participante, vamos ver Hum, primeiro participante, uuuuh Primeiro participante é uma skin natalina, ok Tá bonitinha, tá bonitinha, olha aí, legal, pode passar, pode passar O tema, lembrando, pessoal, é geralzão, tá? Então a pessoa pode vir do que ela quiser, desde que esteja com uma skin feminina Olha que legal esse aqui, legal, gostei, pode passar Bananita, skinzinho dourado Hum, tá tentando me comprar, moça? Você não conseguiu, mas você pode passar Aham Vê, chego aqui Tá, olha a lacinha, que bonita, mano, tá bem menininha ela, legal, pode passar, vai Hum, outra bala no alvo, pera aí Olha o envelopamento dela, que lindo, cara Mas moça, eu não gostei muito da sua mochila, me desculpa, Tech Boy, tamo junto Deixa eu ver aqui, uma mocinha com bolo Essa mochila aqui, um pouquinho vermelha Não, moça, me desculpa, João Nossa, essa aqui tá incrível, mano, não tem nem dúvida Vai, vai, pode, pode seguir reta, vai, vai-se embora Hum Videogames, pá Essa picareta não é do mesmo conjunto do cara da, do videogame, não? Luiz, Eduardo, você sabe disso? Não? Eu não tenho a menor ideia Então combinou, se não foi, é, então pode passar Hum, legal Deixa eu ver, picareta roxinha Nossa, que legal, gostei, pode passar, pode passar Tá, calamidade com sacola de dinheiro, pé de carro, como se ela fosse uma ladra Legal, gostei, pode passar também Vamos ver, outra dessa aqui Dessa vez uma cantora Ah, cabum Moço, já tem uma skin igualzinha essa aqui Eu preferi aquela outra mochilinha Muito obrigado, viu? Mas, frigatinho, ficou muito boa a mochila com a skin A mochila não, a picareta com a skin Muito bem, muito bem, muito bem Vamos ver essa aqui Wow Lince com asinha, picareta, fachadinha E o que você achou, Luiz? O que você achou? Oh, skin nova, skin nova, skin nova Vamos ver, primeira vez vendo em jogo Gostei, legal, pode passar, combinou bastante Hum, zoei com a picareta do... Legal, pode passar também Vamos ver a próxima Incrível, pode passar também Vamos ver a próxima Luiz? É mais ou menos Vem, vem mais ou menos Valeu, cat neve, tamo junto Lince vermelha com o bonequinho vermelho nas costas Com a picareta, pode passar Maia, vamos ver Maia com a picareta do ouro Pretinha com a mochila da Kabum Mas combinou legal Gostei muito dessa skin, pode passar Toxina Videogamezinho nas costas Eu vi uma outra que tava parecida Só que a outra era roxa Moça, eu vou deixar vocês duas passarem Tá, beleza, pode passar, vai Luiz, o que você achou disso aqui? Eu achei legal, mas tá um pouco clichê, não? Douradinho, dourado, douradinho Desculpa, valeu, Adri Serapim Tamo junto Opa, outra de Natal aqui Ô, biscoito combinou, hein Com essas coisinhas aqui Com a picareta O que você achou, Luiz? Ah, combinou tudo Combinou, né? Legal, pode passar Então, vamos lá Próxima skin, deixa eu ver Ok, asinha Ó, essa aqui combinou Essa asa aqui combinou legal Com essa aqui Pode passar Vem o próximo Caveira com o picareta do corpo Ô, o animalzinho de caveira também Legal, pode passar Beleza Ai, eu não gostei muito da picareta, moça Ai, muito Ai, que lindo Muito obrigado, azul Tamo junto Temos aqui uma skin lindaça Olha, a asinha combinou com ela, cara Legal, pode passar Temos aqui uma rubi Com coração Nossa, pode passar Ok, ok Ai, cara Essa picareta não combinou muito, moça Me desculpa Tamo junto, anônimo Beleza, rapaziada Passamos da etapa número 1 E agora vamos pra etapa número 2 Que são as apresentações Mas antes eu queria dizer a vocês Que enquanto a gente caminhava pra cá O nosso querido aliado Luiz Ele morreu Ô, Luiz Como assim, Luiz Como que você faz uma coisa dessa, Luiz Ui, rapaz Vamos pro pessoal lançando Deixa um F aí nos comentários Em memória ao Luiz Rapaziada Uma mensagem de música triste Eduitor Enfim Descanse em paz Pode vir o primeiro apresentar Vai lá, gente Vamos ver Ok Fenda Aham A fenda leva pro cubo Ah, entrou na fenda Levou pro cubo Que leva Pro monstro Ô, entrou na fenda Passou por uma transformação E virou um monstro Legal, gostei Pode passar Pode passar Ok, o próximo aqui Temos a caveira Animalzinho Ô, seta de novo Animalzinho Eita Vocês combinaram de fazer Ela chorou Animalzinho Ele Ah, transformou o cachorrinho dela Em esqueleto Nossa Que legal Pode passar Pode passar Ok, aqui temos agora A mocinha de douradinha Ok Tá lutando com o bola 8 Aham Matou o bola 8 E era isso Muito obrigado, Arthur Tamo junto Ok, aqui temos a biscoito Solzinho Aham Tá brava com o sol Ah, biscoito Cancelou o sol Aham Se fosse no outro vídeo Que a gente fez Gelo Ela gosta de gelo Ela é feliz com o gelo Legal, gostei Pode passar Hum, essa skin é uma skin bonita Vamos ver Gosto dessa skin aqui Aham O lacinho dela tá legal Tá combinando com a parte da frente Da camisa Atemporal Ok Chegou calopando Pá Sei que lá Ah Oh, vem cá Atemporal Vem cá Ai, estou com calor Porque você me der Sensualzão Ah Entendi Eu entendi Beijo e me liga Tchau Valeu, Gu Tamo junto Let's go Calamidade Ah Ela é uma skin de natal O que será que ela vai aprontar? Caiu Construiu Editou Matou Uh, try hard E se limpou Desculpa Desculpa, TD fraco Mas valeu Tamo junto Ok Skinzinha nova Vamos ver Lançou o carinha ali Aham Esqueci o nome dele Tem a Ark aqui Ela gosta da Ark Ok, entendi Sim Ele não Matou a Ark? Você disse que gostava Ele matou ela? É isso? Entendi Ela gostava dele E ele matou ela Aham E ela ficou tristinha Cara, eu adorei muito a skin Mas a apresentação ficou um pouquinho confusa Eu entendi no final Calma lá, rapaziada Se liga só a skin que voltou pra loja do ninja Ele tem vários estilos muito louco E eu vou estar mandando ela de presente pra alguém aqui Sabe por quê? Porque essa pessoa usa o código derponça na loja de itens Então se você quiser ter a chance também de ganhar presente É só você usar o código Eu vou ficar muito feliz Você ajuda demais o canal E você me ajuda a estar continuando dando a skin todos os dias De graça Completamente de graça Pra quem usa o código derponça Não precisa comprar nada com código É só você usar o meu código E mandar lá no meu Instagram Que é arroba derponça underline Tá aparecendo aqui embaixo na tela agora o meu Insta Beleza? Se você quiser participar É só fazer isso E agora vai estar indo aqui pro capanga Altaus Altaus Isso Altaus, eu espero que você goste da skin de presente Tá indo com todo o carinho do mundo Tem vários estilos Espero que você se divirta com ela E é isso Muito obrigado por usar o código derponça E o Altaus Tamo juntas Gente, muito obrigado, viu? Ok, próximo Deixa eu ver Hã? Já fez uma lápide? Moça? Tá, é a apresentação sua Aham Tá na lápide E aí, moça? Essa é a apresentação? Você não quer morrer, é isso? Eu não entendi Você parece burro? Mano, deixa nos comentários Vocês entenderam Eu não entendi o que ele quis mostrar pra nós Ok, a próxima skin Então a se apresentar É a Arlequina Vamos ver o que ela vai fazer aqui A parede não tá dando pra ver o spray ainda Vai desenhar de novo aqui Ah, o Batman Ok Arlequina Tudo a ver com o Batman Aham Tá dando celularzinho Atirou no Batman É uma lápide aqui? Deu risada? Gente Eu entendi Ficou bom Ficou bom Mas é um pouquinho Clichezinho Mas valeu Tamo junto Ok, gente A próxima skin É uma skin verdinha aqui É... Tá Lançou-lhe o polvo Ah, como se ela tivesse matado no polvo Mostro Mostro Videogame Ah, tá É como se fosse um jogo Ela não gosta desse jogo aqui Ah, você podia ter feito só essa apresentação aqui que combinava Moça Tamo junto, Dona X Próxima skin Ah, Donuts Llama Cor dela Aham Andou com cavalinho Dançou o bombolê Desculpa Ai, tamo junto Ele fez várias dancinhas de acordo com a skin dele Ok, o próximo aqui temos... Essa skin tá linda Cara, que demais Que demais mesmo Ela fez os carinhas jogando É claramente o videogame E esse carinha morreu Ela ficou brava E beleza, pode passar Nossa, gostei dessa apresentação aí, hein Calamidade Uhum Oh, o marido da calamidade Ah Bolsa de dinheiros E ela é uma ladra Pra... Porque dá pra ver que ela é uma ladra Tá caminhando Aham Ok Avistou o moço Ficou feliz Chegou nele Diz que não Ela tem que escolher entre um ou outra Matou o marido Matou o marido Matou o marido Pra ficar com o dinheiro É isso? Matou o marido E saiu de Naruto É isso que eu entendi? Ah, desculpa você É que ficou um pouco confuso Mas tá, valeu Gente, o próximo participante Então aqui é a mocinha Com o videogame azul Vamos ver que ela vai aprontar Tá, alguma coisa de videogame também Eu tô vendo bastante skin Aquele negócio virou foguete Ó o pessoal aqui Falando que não O pessoal falando que não Valeu Galileu Tamo junto Ok Lince vermelha Lince vermelha Essa aqui é a skin Tá bonita Robótica Gatinho robô Peixe Ok Peixes pescadores Na verdade Peixe sendo esfisgado Oh, peixes Ok E pescou Ah, eu gostei da carinha Ui, comeu peixe Legal, pode passar Vai Tenetina, dinheiro Ok Buildou aqui Pá Essa dança Prendeu Prendeu a Tenetina Que roubou o dinheiro Ah, porque ela era uma policial Entendi, legal Pode passar, Maia Aqui temos agora uma técnica 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 da temporada 10 Hum O pessoal gosta de usar essa skin Como apresentação, hein, gente Ok Sombra Deu tchauzinho pra ele Foi pra lá Na hora que ele não tava vendo Ah, é uma gente infiltrada, mano Legal Pode passar, então, vai Vamos lá Vamos lá, Rubi Vamos você Vai Ok Ela desenhou a bombardeira estelar O cachorrinho Coração Tá Coração Coração de gelo Matou Eita Matou Por que você matou eles, moça Entendi que você é uma moça do amor Calma lá Coração Ah, entendi Coração de gelo Nossa, ela não gosta de ver Ela é contra Legal, pode passar Ok E a última apresentação, então, rapaziada Dessa moça aqui Que tá com a skin bem braba Bola 8 A banana, gente Já vi algumas coisas assim antes, hein, rapaziada Uma letra de dinheiro Ah, já viu isso também, né, Luiz? Moça, sua skin tá incrível Mas, infelizmente Valeu, Frost Gente, etapa final, então, ó Temos aqui oito finalistas Os meus jurados foram de base E eu preciso escolher sozinho, mano Tá complicado Luiz, você consegue ver eles, pelo menos? Consigo, consigo Tá, quem você escolheria pra eliminar? Eu acho que eu eliminaria Eu acho que era o Caveirinha Tadinha Valeu, Suárez Era o Suárez, a Caveirinha E agora eu vou escolher uma por minha conta Deixa eu ver A Biscoita, a Rubi, aquela ali A Rocha Dark Maia Essa aqui, ok E a técnica, desculpa Era o Cala, a técnica, tadinho Cala aí, Cala, velho Temos seis finalistas agora Eu tô indo com base Do que eu tô vendo aqui Gente, uma dancinha que remeta uma skin de vocês Vai, quero ver Jogador Gatinha, ok Maia, que ela cobrou Tá dançando junto Cubo Tá nevando Ai, todos estão muito bons Mano, eu vou ter que eliminar uma Eu vou eliminar, infelizmente Eu vou dar Valeu, Batman Tamo junto Guys, tá fechando Rapaziada Tá complicado Deixa nos comentários já Quem vocês acham que merecia ganhar Deixa eu ver Gente, eu tenho que matar alguém É, eu quero ver Não dá tempo de ver envelopamento Ele tá segurando o envelopamento Que eu sei que ele queria que eu vesse Ah, o pessoal tá mostrando aqui, ó Tão mostrando o envelopamento Eles não tem Cara, eu vou Vou matar a Maia Valeuzito Tamo junto Tô olhando aqui Rapaziada E eu vou matar essa aqui Que tá um pouco clichêzão também E agora três finalistas, gente Três finalistas Eu vou matar essa E vou deixar essas duas Pra gente olhar no replay E ver quem vai ser a vencedora, tá Rapaziada Então, olha só Por que eu tive que vir pro replay Pra decidir Se liga só Essa aqui é uma das finalistas É a Ruby Tá Olha só Que linda que ela tá Ela é a Ruby Com a picareta do amor E a mochilinha também De love Aqui nas costas Tá Essa skin que ficou muito boa Eu queria saber se é do mesmo conjunto Mas eu acho que não Alguém Se alguém puder me dizer se é do mesmo conjunto Você sabe, Luiz? Não sabe? Não deve ser do mesmo conjunto Eu acho, não É a menor ideia E a outra É essa skin aqui, ó A Sonho Com a mochila roxa Combinou demais É como se ela estivesse salvando Algum Sei lá Alienígena do futuro Não sei Com essa picareta roxa também aqui Que tipo Tudo a ver, tá ligado? Tá muito boa essa skin aqui Esse combo perfeito E cara Agora eu não sei, mano Eu tô muito confuso E a hora de decidir é agora Luizera Qual você escolheria pra ganhar? A Ruby Que é a coraçãozinha aqui Full coração Ou a Sonho Cara, essa tá complicada demais E aí, Luiz? O que você escolheria? Eu acho que a Ruby ficou melhor Porque ela combinou mais com a mochila Com o Outfit Certo Eduardo E você? Cara, eu achei a Sonho muito boa Eita, Eduardo Eu achei a Sonho Meu Deus do céu E agora, rapaziada? Seguinte Chegamos no veredito então E no último vídeo de Outfit que teve Eu falei sobre uma coisa Sobre vocês escolherem Quem seriam os vencedores Certo? Então, olha só Eu vou fazer uma coisa melhor ainda Você vai decidir Hoje Entre a Ruby Que é essa skin aqui Toda bonitona aqui E a Sonho Olha só Nesse momento Que você tá vendo esse vídeo aqui Tá rolando um stories Lá no meu Instagram Com a votação ao vivo No caso, online Que você vai poder ver a porcentagem Pra você escolher o resultado De qual das duas Merece ganhar, tá? Então passa lá no meu Instagram Se você quer deixar Sua contribuição aí Deixar o seu voto, tá? É arroba Terponça Underline Tá aparecendo na tela aqui embaixo Escolhe E vamos ver quem que vai ganhar E no próximo vídeo de Outfit Eu trago o resultado De quem realmente ganhou E a gente faz um experimento assim Não sei se vocês preferem desse jeito Mas deixa nos comentários Prefere que seja de votação? Ou prefere que eu escolha na hora aqui E acaba de uma vez com isso aí? Eu não sei Mas enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo aqui As duas estavam incríveis Não esquece de passar lá Pra você votar Beleza? Lembrando que uma das duas Quem ganhar Vai ganhar uma skin patrocinada Pelo Black De 800 V-Bucks Tá? Então vota lá Pra gente ver quem que merece Levar a skin pra casa, ok? E rapaziada Eu vou ficando por aqui agora Um abraço, um beijo E tchau, obrigado